Ai, ai, ai Johnny Camilda, ô meu amor Foi pra lá mesmo Ei amor, você tá me chamando Ô meu amor Ai eu tô tão feliz com você Eu também tô muito feliz com você Eu achava que você nunca ia me aceitar Por eu ser um pouquinho mais de idade Ah, que isso, como é que eu não vou aceitar você? Diz que essa panela velha que faz comida boa A gente gosta assim no dia que eu faço Eu gosto demais Eu tô tão feliz com você Eu também tô muito feliz Eu assim, eu fico sorrindo à toa Tô lá trabalhando, fazendo as coisas Tô assim, rindo à toa de felicidade Que bom Eu não tô suportando isso Esse namoradinho que a mamãe arranjou Agora eu fiquei os dois indo pra lá Indo pra cá e amor pra lá Eu te amo Será que a mamãe esqueceu? O amor que ela sentia pro papai? Como que pode? De repente assim Mas isso não vai ficar assim não Eu vou fazer de tudo De tudo pra eles se separarem Eu não quero esse homem aqui em casa Então, tá bom então né Vamos lá fazer uma comidinha pra você Faz, faz que eu vou comer Ei Johnny Eu tô tão feliz Johnny Eu tô tão feliz Eu encontrei a mulher da minha vida Johnny É Duque Desculpa Você é o Duque né O Johnny é o outro Mãe E aí filha Tô aqui E aí mãe Tô precisando falar uma coisa muito séria com a senhora Fala filha O que que tá acontecendo? Fica até difícil De eu chegar pra senhora E contar o que tá acontecendo Mas É pro seu bem tá? Sim filha Pode falar Esse seu namoradinho aí O Thiago Ele não é boa pessoa não Como não filha A gente tá tão feliz Ele me ama Eu também amo muito ele Mãe Existe uma diferença de idade muito grande E outra Semana passada Eu vi ele lá na praça No maior papo com a moça lá Mãe Mas filha olha Primeiro Idade Não tem nada a ver A gente pode se amar Com a diferença de idade E outra De repente ele tava lá Dando alguma informação Alguma coisa Ah informação Pegando assim E beijinho aqui Beijinho ali Mãe Tá na cara que tá te traindo O que que ele quer com a senhora mãe? Filha você tem certeza Que ele fez isso? Com certeza mãe Olha Presta bem atenção Nos movimentos dele Você vai ver Muita coisa diferente nele Ele tá meio aluado assim Ele está te traindo Eu não sei O que que ele quer da senhora Presta atenção mãe Eu não sei Eu vou lá conversar com ele Eu ia fazer essa comida pra ele agora Mas Eu vou lá conversar com ele Mãe Dá um basta logo nessa situação Manda ele embora Não filha Não é assim também Deixa eu conversar A gente se ama Mãe Olha bem mãe Será que ele te ama assim? Ele tá com outra mulher Com certeza ele tá te traindo Eu não sei A intenção dele com a senhora Mas ele tá te traindo Não filha eu vou lá Eu vou lá falar com ele Eu vou lá Ai Pronto Agora vai começar A discursão E logo logo Eles vão se separar Vou lá olhar Então você é o Duque Guerreiro Tá forte o garoto Tiago Ó meu amor Se conversar Não encosta em mim não Eu quero saber Quem é essa mulher Que você tava lá na praça Fazendo cariços nela Quem é essa mulher Tiago? Que mulher? Me explica Que mulher? Eu que quero saber Quem é essa mulher Que você tava acariciando na praça Pode me falar Eu vou ficar acariciando Mulher alguma O negócio é com você Tiago Ó não tô gostando dessa situação não Acho melhor você ir embora Não quero saber de você mais não Que ir embora? Que papo é esse? Do nada? Não existe isso Não é do nada Tiago A Vanusa viu E Vanusa viu o que que ela viu? Você acariciando Uma mulher na praça Tiago Eu não vou fazer isso nunca Olha Tiago Eu te amo meu amor Eu tô muito Eu tô muito confusa Tiago Eu gosto da minha filha Mas eu te amo E ela me falou Tiago Eu tô acreditando na minha filha Porque você tá me traindo mesmo Mas eu não tô te traindo Como que eu vou estar te traindo? Ai Meus planos estão dando certo Já estão brigando Tiago Logo logo Tiago Vai embora dessa casa Vai deixar a mamãe livre Tem que suas coisas E vai embora Tiago Por favor Como assim? Embora? Eu ir embora? Vai embora Tiago Só que Uma fala Como é que eu vou te provar Que eu não tava Nesse lugar que ela tá falando Tiago É a minha filha que tá falando Como que eu vou duvidar Da minha filha Ela é minha filha Tiago Você deve estar aprontando mesmo Pra ela chegar a falar isso comigo Tiago Vai embora daqui Não tem nada a ver isso Não tem nada a ver Não existe Vai embora Vai embora Vai embora daqui Eu vou provar ela Eu tenho que provar ela Que eu amo ela Eu não fiz nada Tem alguém falando muita coisa na cabeça dela É a diferença de idade As pessoas Eu vou provar ela Eu vou Ei Valusa É que você não quer falar Volta aqui O que você quer falar comigo? Vem aqui Faz favor Vem cá O que que tá vendo? O que que tá vendo o que? Eu não sei nem o que que você tá fazendo aqui em casa ainda Se eu ouvi a mãe falando que é pra você ir embora Valusa Eu não tô entendendo por que que você tá fazendo isso Você sabe que eu amo a sua mãe Você sabe disso Você tá inventando as coisas Não sei de onde você tirou a cabeça que eu tava com outra mulher Eu vi Tiago Eu vi Contei pra minha mãe mesmo Você tá delirando Pega as suas coisas Tiago Vai embora Eu não sei o que que você tá querendo com a minha mãe Até então Eu não sei por que que você tá fazendo isso O que que você quer com isso? Eu não quero nada Eu só abri os olhos da minha mãe Você está se aproveitando da minha mãe de alguma forma Pega as suas coisas e vai embora daqui Tiago Não vou embora Eu não tô aproveitando nela de nada Você tem que provar que eu tava lá Porque eu não tenho como provar que eu não tava lá Porque eu não tava lá A minha mãe confia na minha palavra O problema é esse Aí que tá o problema E você pega as suas coisas e vai embora O que que você tem contra mim Valusa? Você fala que ama a mamãe Você não ama a nossa nenhuma Eu amo ela Não ama não Tiago Tá Tá bom Pega as suas coisas e vai embora Não vou não Não vou não Eu vou provar Eu vou provar a minha inocência Você não tem como provar nada É A minha mãe confia na minha palavra Tá bom? Tá bom Pega logo as suas coisas e vai embora O que ela quer comigo? Não sei por que ele tá fazendo isso Eu não fiz nada com ela Até pão eu vou comprar pra ela Não tô entendendo ela não Mãe, mãe Oi, Vanusa Levando essa cama Por que você tá chorando, mãe? Vanusa, eu tô muito triste, Vanusa Por quê? Tiago, Vanusa Eu amo demais ele, Vanusa Eu não acredito Ai, mãe Que amor é esse? Que amor é esse? Vanusa Ele mexeu com meus sentimentos, Vanusa Você nem entende Para com isso, mãe Ele não tá nem aí pra senhora Pro sofrimento da senhora Você sabe o que ele tá fazendo lá na sala? Ele tá lá no telefone Conversando com alguém e rindo Provavelmente falando da senhora Deve tá lá falando um monte de coisa da senhora lá Vai, dá um basta nisso Manda ele embora, mãe Eu vou lá bem Para você chororou Agora eu acho que Agora eu acho que ela manda ele embora mesmo Tiago, o que você tá fazendo no celular aí? Nada Eu tô aqui Olhando o celular Tiago, você deve estar aí conversando com ela E rindo da minha cara Não tô não Amor Eu não tô fazendo nada demais Só tô com o celular Tiago, Vanusa Falou que você tava aí Se pocando de rir Você tá rindo de mim Porque eu sou mais velha do que você É isso? Tá falando pra ela, Tiago? Não, eu não tô Vanusa Eu não sei o que que tá vendo com a Vanusa Eu acho que é muito ciúme que ela tem, meu amor Eu não Como é que eu vou te provar Uma coisa que eu não tô fazendo Não tem como eu te provar Tiago, você mexeu com o meu sentimento Tiago, você sabe que eu te amo Por que você tá fazendo isso comigo, Tiago? Como é que eu vou provar? Eu também te amo muito Eu não sei Eu não sei Quer que eu ajoelhe no chão? Tiago, vai embora daqui, Tiago Quer que eu ajoelhe em te implorar, seu amor? Eu quero que você vá embora, Tiago Porque você tá me machucando muito com isso, Tiago Mas não precisa disso Amor, vamos pensar Vamos ver um jeito A gente é tão feliz De um tempo pra cá Começou com essa intriga aí, mas... Tiago, eu tô sofrendo muito com isso, Tiago Eu também tô sofrendo, mas o que eu posso fazer? Eu não tenho como provar Eu te amo muito, Tiago Amor, e eu tô destruindo o relacionamento deles Eu me dediquei Amor, eu tô aqui pra você E você tá fazendo isso comigo, Tiago Os dois tão sofrendo Por favor, vai embora Eu não vou abandonar isso, Nelson, amor, não Não vou, não vou Eu vou provar Eu vou provar de alguma forma que eu tô certo Eu tô aqui pra gente ser uma pessoa só Como que você vai provar isso, Tiago? Eu não sei, mas eu vou provar Como você fica no telefone Você fica rindo de mim Me humilhando e falando Que rindo de você? A gente tá conversando O que você tá fazendo aqui? Calma, Tiago Eu vou explicar tudo, mãe Não fica assim, mãe Eu tô vendo seu sofrimento, mãe Por que, Manuza? Você não falou que Tiago Tá me traindo, Manuza Mãe Manuza, deixa a gente quieta, Manuza Calma, deixa eu falar Isso tudo Eu inventei essas histórias Pronto, falei Como assim, Manuza? Por que você fez isso, Manuza? Mãe É porque eu sempre era Apegada ao papai E de repente Vocês estão se apaixonados Beijando pra lá e pra cá Feliz da vida Daí eu Eu não queria O relacionamento de vocês dois Mãe Eu inventei a história dele Que ele tava lá com outra mulher Inventei a história Que ele tava no telefone rindo Isso tudo era mentira minha, mãe Por que você fez isso, Manuza? Manuza É porque O sofrimento que eu fiquei, Manuza Você tá vendo como é que A gente se ama Por que você fez isso? Eu sei que você Sempre gostou do seu pai Mas seu pai morreu É a vida que segue, Manuza A gente Eu não tava suportando, mãe Ver vocês felizes E... Nossa Me perdoa, por favor, mãe Agora eu vejo o tanto Que vocês se gostam Que vocês se amam E eu tava atrapalhando isso Mãe, me perdoa, por favor, Tiago Me perdoa Eu não vou mais atrapalhar O relacionamento de vocês Por favor Eu te perdoo, minha filha Eu te perdoo, mãe Eu também te perdoo Obrigada Eu sinto muito Me desculpa mesmo Perdoada, minha filha Eu tava atrapalhando o relacionamento De vocês que era tão bonito Calma O amor sempre vence o ódio E aí Gostou do vídeo de hoje? Você acredita Que o amor verdadeiro Pode superar A diferença de idade? Deixe aqui Sua opinião Nos comentários E até o próximo episódio E aí E aí